Oi, gente! Vocês já sabem que o último vídeo do mês é sempre meio de favoritos E é sempre aquele momento que me dou conta de que o ano tá passando Porque chegamos na metade dele, quer dizer, passamos na metade do ano, né? Porque vamos falar de favoritos de junho, mês que vem já é julho, meu aniversário Mês 7, estamos duas passando na metade Se você acha que tá passando rápido, diga no gostei que vai vir, deixe seu comentário E se inscreve no canal se não for dito, porque agora eu vou te mostrar os produtos que eu mais amei E mais usei durante o mês de junho, bora! Bom, o primeiro shampoo e condicionador que eu usei muito durante esse mês de junho Foi o shampoo e condicionador Maria Natureza Festival das Flores da Salon Line Eu já falei dele aqui no canal várias vezes, eu amo a linha Maria Natureza É uma linha que, assim, eu falo muito, porque é realmente uma linha que eu gosto E depois que eu comecei a fazer a low pool, tem sido o meu shampoo e condicionador mais frequente Além desse, eu também uso muito toscacho, mas esse foi o desse mês E ele é perfeito pra quem gosta de cabelo com brilho espelhado que nem eu, tá? Esse aqui tem na composição flor de lótus, hibisco e jasmin E aqui na embalagem eu falei que ele é indicado pra todos os tipos de cabelo É um produto vegano, promete brilho revitalizante, cabelos desmaiados e desembaraço e maciez mais fácil E é exatamente isso que eles comprei Eu gosto muito dessa linha, particularmente gosto de todas, gosto muito de olhos milenários Mas essa festival das flores realmente é uma linha que deixa o meu cabelo muito macio, muito brilhoso E é tudo que eu gosto Então, essa aqui foi o shampoo e condicionador que eu mais usei durante esse mês Mas, cara, acho que eu usei muito Usei muito a Rasa Amiga Mel e Ceramidas da Nazca Origem Já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo E aqui em cima no card pra vocês assistirem, tá? Essa aqui é uma máscara que, como eu já falei, ela tem mel e ceramidas É uma máscara vegana, totalmente liberada e multifuncional Porque você pode usar ela também como co-wash se você quiser Pode usar ela como misturar receita caseira, pode usar ela como misturar tonalizante Pode usar ela no que você quiser, porque é um quilão baratinho Eu paguei, eu acho que foi R$6,90 ou R$6,99, alguma coisa assim Na resenha eu falo melhor Ela tem mel, mel pra mim, é um xodó Uso muito mel no meu cabelo Porque sinto que ele realmente ajuda na hidratação Ajuda no alinhamento, ajuda no brilho Então é um ativo que eu uso demais, que eu gosto muito E a ceramida junto com o mel é o combo perfeito Então essa daqui é uma máscara que eu também usei muito durante esse mês de junho Outra máscara que foi uma surpresa muito positiva pra mim Foi a máscara hidrata com poder da Monange Eu fiz resenha nela também Vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir É uma máscara que ajuda a combater os quadros danos principais do ressecamento Que é cabelo quebradiço, cabelo opaco, cabelo com frizz, cabelo sem brilho Então é uma máscara que eu já não tive uma experiência positiva, tão positiva Com outro produto da marca Mas eles me dão outra chance Testei a máscara e fiquei surpresa com o resultado Que realmente foi um resultado muito bonito Deixou o meu cabelo muito brilhoso, muito macio Sem frizz, realmente alinhado Então foi uma máscara que assim conquistou meu coração E eu usei muito durante esse mês Um finalizador que eu usei também foi aqui o Livin, né? O creme pra pentear da linha Cine Praia da Plankton Eu amo essa linha Eu já falei que a minha máscara já até acabou Porque é realmente muito boa E o creme P20A também é incrível Ele tem proteção UV, mas não tem proteção térmica Então realmente você não pode usar ele aliado com o secador Mas você pode usar ele e deixar o seu cabelo secar sozinho Que é o que eu faço Gosto dele porque ele tem ação de frizz Então meu cabelo seca com frizz Ele seca muito cheio E esse é um produto que me ajuda a deixar sem frizz e mais alinhado Outra coisa que eu gosto muito é que ele tem leite de coco E manteiga de cacau na composição Que são dois ativos que funcionam muito bem comigo Que não pesam e que sempre me deram resultados muito incríveis Então esse daqui foi o creme pra pentear Que eu usei muito durante o mês de junho E o meu último favorito desse mês Ele não é um produto Foi um presente que é esse link Vocês estão vendo na minha mão Eu vou mostrar de pertinho pra vocês ainda O Vini me deu esse anel de dois namorados E eu estou apaixonada por ele Falei que eu não ia usar ele todo dia Porque teve medo de perder, de roubar, enfim Mas eu não consigo Tá aqui na minha mão desde o dia que eu brinhei E é claro, é um favorito também Então esses foram os meus favoritos de junho Eu quero saber quais foram os seus favoritos de junho O que você mais usou Usou muita coisa nova Usou muita coisa velha Usou produtos que você já conhecia Usou produtos que eu indiquei Conta aqui embaixo quais são os seus favoritos Porque eu sempre vou atrás de favoritos de vocês também Não só sobre vocês que pegam dicas comigo Eu pego dicas nos comentários também Então deixa aí o comentário aqui Não fecha o vídeo Se inscreve no canal e se inscreve no canal Se não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau